Sejam bem-vindos ao curso online Reaprendizagem Criativa, turma Gravidade Zero. O Reaprendizagem Criativa é um curso online de criatividade que eu já venho trabalhando há 5 anos. E essa é uma turma especial porque a gente está num momento muito único na história da espécie Homo sapiens. Em um momento muito difícil, em um momento que eu entendo que uma vez que você conseguiu atender suas necessidades básicas, é hora da gente se entregar para o outro, né? E eu fiquei pensando que a melhor coisa que eu posso fazer para me entregar para o outro é o curso de criatividade. Então resolvemos fazer uma turma gratuita porque esse é o momento que a humanidade inteira vai passar por uma reinvenção. Uma reinvenção do que é ser humano, uma reinvenção da espécie, da convivência, de tudo. E criatividade vai ser fundamental nessa jornada. Essa turma especial chama Gravidade Zero. Vocês vão entender ao longo o porquê. No terceiro módulo aí tem um módulo chamado Start Gravidade Zero, que vai ter a participação do Renan Ranucci, Dante Freitas e Tânia Mujica, trazendo uma camada Gravidade Zero, que eu não sei nem explicar o que é para essa experiência. E eles também vão participar nos grupos de Facebook que vocês vão entender. Seguinte, vocês viram aí essas dicas de aprendizagem? É importante para a gente estabelecer um estado de espírito e rotina para aproveitar o curso. E vocês vão ter agora um primeiro módulo que é Habilidades do Futuro. O Habilidades do Futuro é tipo um documentário em três partes que eu sempre liberei abertamente na internet antes de abrir uma turma do curso. Apesar de não fazer parte do curso oficialmente, ele faz parte sim, porque praticamente todo mundo que entra no curso viu Habilidades do Futuro antes. Então faz parte a nível de contexto. Então divirtam-se aí com o Habilidades do Futuro. Nos vemos mais na frente. Cheiro! Esse vídeo aí foi gravado em abril, quando a gente resolveu abrir inscrições gratuitas. A ideia era só o mês de abril. Acabamos esticando o acesso para maio. Quase 200 mil pessoas se matricularam. Chegou em junho e a gente pensou, poxa, queremos deixar para sempre gratuito. Mas como é que faz? Como é que banca as contas do time que está por trás, servidor, plataforma e tal? E aí veio a ideia de abrir um processo de colaboração. Qualquer aluno que quisesse colaborar voluntariamente, com qualquer valor, inclusive zero. Ou seja, a gente manteria gratuito, mas daria a opção de colaborar, o valor mensal, para manter a plataforma. Estava com tudo pronto para lançar isso. Aí eu tive um pensamento, faltando três dias, tudo pronto, as páginas, tudinho. Viu o pensamento assim, velho, e se, e se, em vez de pedir para os alunos uma colaboração para manter a plataforma, manter o curso, e se eu arrumasse uma fonte de outro lugar, uma doação para manter tudo, e aí eu pedisse para os alunos uma colaboração para campanhas de arrecadação para a fome. E aí eu preparei um pitch para um empresário amigo meu. Fiz um pitch, tem a história do ROI, o retorno sobre investimento. Eu fiz um pitch de RODI, retorno sobre doação. Falei, ó, tu doa para a gente manter nossos custos. E a gente chega em mais pessoas, mantém a plataforma disponível para quem já entrou, e pede para essas pessoas colaboração para a fome. Ou seja, vai ser um milagre, espero, da multiplicação do dinheiro. Como pegar o dinheiro da doação para manter e fazer isso se multiplicar através dos alunos. Na primeira conversa eu consegui essa doação, e por isso estamos mantendo o curso disponível. E gostaria de convidar, ao longo do curso, quando você sentir vontade, do furo do coração, de retribuir, vou deixar o link da campanha de arrecadação minha dentro do Desafio 10x10. Eu vou explicar ao longo do curso o que é o Desafio 10x10, como surgiu na minha vida, uma história linda de sincronicidade com o Edgar Gouveia. Mas, por enquanto, eu queria só deixar o link aqui para quando você sentir poder colaborar. Agora sim, habilidades do futuro.